Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com o Isaac! Daqui a pouco ele chega aqui com o bonequinho dele no PKXD. Então, galerinha, aqui, agora eu vou mostrar que nós estamos na nova atualização, né? Acabou o aniversário do PKXD e agora a gente tá... Que triste que acabou o aniversário do PKXD. Agora a gente está na nova atualização. Então, vou apertar aqui, galerinha, e vamos ver aqui, ó, mensagem. Aí tem essa mensagem, gente, que acabou. Boas-vindas à feira de profissão. Não vou estar lendo porque eu não gosto de ler muito essas coisas, porque senão o vídeo fica muito longo. E aqui, gente, são as novas roupinhas, galera. Muitas roupinhas lindas, bem bonitas pra gente comprar, certo? Móveis, novos móveis. Vou passar bem rápido pra mim não ficar perdendo tempo olhando essa parte aqui, certo? E aqui tem conheça as novas profissões, que é de médico, influencer e chefe e cientista. Qual será a profissão que você vai querer pra você, hein? Então, tem um pet pod diferente, gente. Acho que é esse nome que fala. Deve ser bem legal. E aprenda as novas habilidades, que vai ter as novas habilidades. Eu ainda não comprei nenhuma. Deixei pra comprar aqui com vocês. O Isaac já comprou. Então, agora eu vou receber logo os meus 200 reais. Ganhei os meus 200 reais. Aqui, ó. Isaac já está fazendo as novas cambalhotas, gente. Novos gestos. Aqui, gente. Vou... Aqui onde tem as danças. Vamos ver. Aqui, a gente clica aqui nessa parte de cima. Aparece os novos gestos, né, gente? Que tem esse aqui, ó. De ok. Eu fazendo aqui ok ou like. E essa aqui. Mas essa já tinha, né, gente? E essa outra aqui também já tinha, que é dando tchauzinho. Aí, agora eu vou apertar nessa outra aqui que está mostrando. Essa aqui, mas essa já tinha, né, gente? Tá assim um cliquezinho, mas essa já tinha. Então, tudo certo. Aqui, as dancinhas também estão tudo certo. Então, agora vamos lá, né, Isaac? Vamos ver as novidades. Eu vou lá no robozão. Isaac já está lá no robozão? Tem nada no robozão. Isaac. É, não é no robozão. Errei. Vamos lá no palco, né, galera? Aqui é que está as novidades, gente. Aqui, ó. Na parte desse menininho, que eu não sei o nome, mas vocês sabem. Pizzagai. É, Isaac falou aí o nome. Que é um nome difícil, gente. Aqui tem. Tem umas novas poses, gente, que faz. Olha, aí ele fica deitado no chão. Essa outra nova pose, ele fica sentado. Essa aí, ele dá tchau. Muito legal. E tem essas novas poses. Então, eu vou comprar essa agora, gente. Comprei. Vou comprar mais. Ele sai. Vou comprar essa de colocar a mãozinha assim. E vou, espero que o meu dinheiro dê para comprar tudo, gente. Vou comprar essa também. Estou com uma gema. Estou com uma gema. Isaac gastou todas as gemas dele. Ah, eu vou botar essa aqui que a gente bota a mãozinha para tirar as fotos, que ela é muito legal. E esse gesto, gente, que é que eu compro. Olha, gente, porque eu não gosto de gastar gema. Que gema. Muito difícil de conseguir. É muito difícil. Por quê? Primeiro. Pronto, gente. Aí, aqui nessa outra parte. Oh, essa última. Tem ele batendo palma. Tem essa outra aqui. Ah, bate com 15 gemas. Você bate a palma mais forte. E essa ele dá a cambalhota para trás. Muito legal. E esse aqui? Ele pega fogo. Tipo, super poder, gente. Eu tenho que olhar direitinho. Eu gostei. Para não gastar minhas gemas à toa. E essa? Tipo. Um dinossauro. Dinossauro, Hulk. Aí, agora aqui embaixo. Essa 30 gemas. Essa 30 gemas faz o quê? Ah, e samba. Não, não gostei essa de samba, não. Eu gostei. E essa, assim. Ah, essa dá uns passos bem legais. Essa eu gostei. Achei bem bacana. Melhor não montar. E tem essa. Que é essa dancinha. Essa dancinha eu vou comprar. Porque eu ainda tenho dinheiro, gente. Daqui a pouco eu vou comprar as que tem gemas, viu? Aí, agora. Vou aqui nesse outro. Eu nem sei o nome desse. Eu sou o Dead Boy. É o Dead Boy. É o Isaac que sabe o nome. Eu não sei. É o Dead Boy. Ah, esse aqui, gente. Caixa de expressão. Tem que ter 20%. Não entendi, gente. Mas tem que ter as gemas, né? Pode montar. Pode montar. Aqui ele faz essas poses. Aqui faz essa outra pose. Eu não gostei. Essa aqui também não gostei. Essa outra pose eu também não gostei. Nem desse. Não achei legal, não. Aperta. Então... Mas aperta. Eu vou nessa aqui, gente. Vou comprar a pose. Olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Tô deitado. Isaac está aqui. Eu vou comprar essas poses, gente. Vou mostrar agora. Vou comprar essa de... Não, gente. Não é essa não. Calma. Calma. Muita calma. Vou comprar essa aqui que ele Super poder Comprei, gente, 60 gemas Gastei minhas gemas, que eu não queria gastar Essas minhas gemas, gente Fiquei com 91 E agora eu vou ver, não sei se eu compro essa deitada assim Ou se compro essa Que fica assim Não gostei muito dessa, eu vou comprar Ai, gente, tem que prestar atenção porque eu tenho pouca gema Ai, vou comprar a de cambalhota Que eu não comprei É muito, muito legal Vou comprar a de cambalhota Isaac comprou, não foi, Isaac? Já comprei faz tempo Pronto, e agora eu vou ver o que mais Que eu vou comprar, que minha gema já está acabando Essa, não, não gostei E essa sim, não E essa de palma Vou comprar essa de palma, que eu tenho dinheiro Essas que tem dinheiro, gente, dá pra ir comprando, né? Mas essas que tem gema, né, Isaac? Como eu tenho pouca gema Não vou comprar E dessas de pasta Toda por vai ficar pobre Não gostei nada dessas novas dancinhas Não é pobre É pobre Vou ficar pobre de gema Pronto, gente, essa que eu gostei foi essa Não vou comprar mais Então vamos ver o que eu comprei, né, Isaac? Olha, olha, olha os minhas ratões Agora vamos ver, gente, aqui, ó Estou com super poder Vem, Isaac, pra perto de mim Você tem novo poder também, Isaac? Comprou esse ou não? Não, tem uma gema Ah, Isaac tinha pouca gema Olha, Isaac deitado aí Ele comprou essa Eu comprei essa de super poder E comprei essa de cambalhota Tu comprou essa de cambalhota, Isaac? Comprei essa de cambalhota E comprei de bater palminhas Ó, Isaac dando super cambalhota Ó, eu vou dar super cambalhota Ua, é, legal Ó, vamos fazer, ó Eu dou cambalhota de ano, minha amiga Super cambalhota Muito legal E essa aqui que eu comprei Que nem lembro Essa dancinha Nova dancinha Eu comprei também Não foi, Isaac? Uhum E comprei Deixa eu ver o que mais Assim, pra tirar foto E muito mais Pronto Já fiz uma boa compra Agora a gente vai Tem a menina dizendo Siga-me Mas eu vou, gente Lá Na escola Vamos, Isaac Lá na escola Ai, a caixa secreta É lá na escola Ai, gente Eu vou mostrar pra vocês Aonde está a caixa secreta Já pegou Já faz tempo Isaac já pegou, gente Já veio Na atualização A caixa secreta Deixa eu ver se eu tenho Um energético Energético Tenho aqui energético Ó, só me segue Cadê, Isaac? Eu não estou te vendo Que a gente vai pegar agora Vou perto da missão de suco É perto Ah, é perto da missão de suco? Sim, em cima da escola, Isaac Aqui Pra trás É aqui, ó Pra trás Aqui, olha Deixa eu ver onde Isaac está Não estou te vendo Ah, agora Estou te vendo E agora? Sobe aqui, ó Tem que subir em cima dessa árvore Fica bem na pontinha Eu subi Eita, meu energético está acabando Eu subi na pontinha E dá um pulo Uhul Eita, eu caí, Isaac É só Não é que é desse jeito Vou pegar agora A caixa secreta Vamos pegar a caixa secreta Isaac já está lá em cima Me esperando Vamos ver se eu consigo Aê E agora, gente Vou tirar aquela foto Com a caixa A caixa É, Isaac não tirou Pode ele não bugar Vou tirar uma foto aqui Mostrando A caixa Secreta E vou usar a nova Coisinha que eu comprei Né? A nova pose E vou tirar a foto Pronto, gente Vou pegar aqui A caixa secreta Você percebeu Que dia A casa nova Do Admin Tiraram mesmo Não foi, Isaac A nova casa Do Admin Vamos ver o que tem Dentro dessa caixa secreta Galera Duzentos Duas gemas Duas gemas Só Que pobre Esse pé caixa dele Está ficando pobre, gente Porque ele está dando Muita pouca gema Para a gente, né? É Era para dar mais gema Para a gente Então Vamos ver Vamos ver as profissões Não, não Não vai para a cola ainda Por favor Vamos ver as profissões Porque senão o vídeo O vídeo vai ficar muito grande Ah, eu ganhei uma figurinha, gente Vamos ver qual foi a figurinha Aqui Ai, não Esse aqui é das novidades A figurinha é aqui Qual foi? Ai Aniversário de 10 dias Pronto Vamos lá Para o vídeo não ficar muito grande, Isaac Aqui Opa Aqui nessa Tem um Uma coisa aqui O que é isso, Isaac? O que é que? Já tinha isso Você viu isso voando? Já tinha isso Ah, já tinha isso Ai, gente Já tinha isso Porque é difícil eu vir aqui nessa escola A novidade, na verdade Da escola Está aqui, né, Isaac? Eu quero ver, Isaac Onde está as profissões Aqui Aqui Eita Esse robô Comendo aqui essa árvore E esse aqui É o que? A gente clica aqui É o cientista Ah Pacote cientista Vamos ver, gente Pacote cientista 80 gemas Eita Que pena Que eu gastei minhas gemas Mas Ai, tem aqui o pacote chefe Tem um pacote médico 80 gemas Se eu tivesse com minhas 80 gemas Gente Mas eu gastei comprando Comprando aquelas Coisas Comprando aquelas coisas Então, gente As novas profissões É essas, então Que agora tem no PKXD Né, Isaac? Pacote cientista Que é o cientista Tem um pacote chefe Que é o chefe Se você quer ser Se você quer ser um cozinheiro Ou uma cozinheira E se você quer ser médico Você tem os pacotezinhos Aqui de médico Muito legal Os pacotes de médico Gente Então, essa atualização Agora do PKXD Tá muito legal Olha o que é, Isaac Vai, Isaac Vou seguir, Isaac Vamos ver o que ele quer mostrar O que é isso, Isaac? Ah, Isaac é do chefe, né, Isaac? Não, não é essa Hum, qual é? Cadê, Isaac? Onde você está? É do lado Aqui E essa aqui é do cientista, é? Ah, Isaac entrou aqui dentro É o do médico Eu dou peso assim Eu não consigo mais sair Essa é do médico, Isaac? É Vamos ver Ah, essa é do médico mesmo, gente Muito legal Olha Hum Eu tô pedindo, amor Ai, gente Essas coisas aqui de profissões Parece aquelas feiras científicas Assim que a gente fazia na escola, né? A gente faz na escola Muito legal Cadê você? Esse é o secret Pra trás Tô aqui perto de você, Isaac Ah, isso é um segredo, gente Qual será a nova profissão que vem aqui? E ele tem várias carinhas Uma árvore com várias carinhas Com várias carinhas Será a profissão palhaço, gente? Um like, ó Ai, só se for Um like aqui, ó É, Isaac Tô ouvindo, Isaac Ah, essa profissão fluência, gente, né? Feira de profissões Mas só tem nome feira de profissões Qual será essa profissão? Não sei Ai, deixa eu dar uma cambalhota aqui Minhas novas Cadê, gente? Agora a gente fica meio perdida aqui Uhul E por que eu tô com essa roupa, Isaac? Eu mudei de roupa sem querer Não, você não tocou de luz Você tem algo trocado antes Oxi Gente, eu tô com essa roupa Nem vi Onde dá nada Eu troquei com essa roupa Você foi no celular, que é seu? Oi? Fala direito Você tocou no celular Você foi no celular E foi na roupa Gente, eu troquei essa roupa Eu nem vi Que dá nada dessa roupa Eu nem tinha essa roupa, não Isaac Não deu nela salva, gente Eu nem vi quando eu troquei de roupa Tem coisa nova Novas roupas Manda pra galerinha Gente, tem novas roupas Vamos ver agora As novas roupas Eu não mudei de roupa Nem vi, gente Não, isso foi demais Aqui, galera Tem novas roupas Médicos Olha Muito legal Trinta gemas Essas branquinhas, ó De médico Eu tenho trinta gemas Oi E o que mais? Tem de novo, Isaac Tem essa Que são os shorts, né? Calça Que são novos Tem aqui novas calças De cozinheiro Muito legal, né, gente? Eu não vou comprar nenhuma Só comprei as poses mesmas E já está legal Tem que tirar esse chapéu, né, gente? Porque acabou o aniversário E... Eita Fiquei Cliquei na roupa Vamos sair da roupa, né? Aqui Vou deixar essa minha roupinha Vou mudar de roupa E... Estou com essa calça Vou mudar Eu não gosto dessa calça Vou botar essa sainha aqui Pretinha Que é muito legal Pronto! Ah, esse aqui É o meu visual Pronto, gente Agora Gente, o vídeo Termina por aqui Porque ele está muito grande Então eu espero Que vocês tenham gostado Desse vídeo E não se esqueça Se inscreva no canal E deixe o like E até o próximo vídeo Tchau, galera! Tchau!